Eu queria te agradecer muito da presença, a Jurema tem um calendário, uma agenda muito pior que a minha, a competição é dura. Direitos humanos no Brasil é agitação pura. É pura agitação. Olha, somos muitos, muitas e muitos aqui e eu passei o dia notando o carinho que você recebe, o tremendo respeito que você imprime. Então, eu queria te passar ao menos essas mensagens, foram muitas, todas falando da sua atuação, na sua atuação não só na Anistia Internacional, na sua atuação numa série de ONGs, numa série de grupos e também muito da CPI, da COVID que nós vamos falar mais à frente. Mas, eu queria começar a partir desse seu primeiro projeto. Eu andei lendo um pouquinho, né, para me preparar para essa conversa e eu vi que um dos seus primeiros projetos, além do seu mestrado, fiquei muito impressionada com o tema do mestrado, o tema do doutorado, né, como você com uma formação na medicina faz essa correlação, né, entre mulheres, feminismo e o papel delas como, e a Lodez, né, com o seu papel e, sobretudo, incluindo o mundo do samba, com a querida Alessi Brandão, a Alcione e a Juvelina. Mas, também, fiquei muito impactada pelas, talvez, no começo da sua carreira, a sua atuação como médica na Prefeitura do Rio, sobretudo com o diagnóstico que você fez na favela da Rocinha, que lhe levou a criar esse projeto chamado Mulher Esterilizada, né. E eu queria que você contasse um pouco, porque eu fiquei tão comovida mesmo com a realidade que você lá encontrou, né, que eu preferia que você contasse para nós. Ah, bacana, Lilia, boa noite, super, estou super contente de estar aqui e é bom também começar com essa história, né. Eu me formei na faculdade, fui trabalhar, teve uma prova, um concurso na Prefeitura, eu entrei para trabalhar em secretaria de favela e na primeira favela que fui trabalhar foi na Rocinha, né. Fui trabalhar na Rocinha e depois, durante um tempo, eu comecei a perceber um fenômeno que eu não tinha notado antes, que eu nem sabia que existia. Eu era coordenadora de uma equipe de agentes de saúde, né, a gente fazia o que chamava antigamente saúde comunitária, medicina social e preventiva, em outros lugares eram chamadas, e era com agentes de saúde, mas é mais voltado para uma ação de proteção e prevenção, não era uma medicina clínica, né, de atendimento. E eu notei, principalmente na minha equipe menor, que eram seis, talvez, que a maioria delas estava esterilizada, tinha feito laqueadura de trompas e eram mulheres jovens. Depois eu comecei a reparar também que na população da Rocinha tinha muita gente esterilizada e comecei a achar que isso era esquisito, né, eu sei como tanta gente assim fez laqueadura, não era tão, não tinha uma razão assim explícita, o que é que se trata? Laqueadura, cirurgia de esterilização é cirurgia, né? A Rocinha tinha carência de serviço de saúde, razão pela qual essa iniciativa da prefeitura estava lá, né? As mulheres visivelmente tinham carência de informação sobre direitos, sobre cuidado, sobre direitos sexuais e reprodutivos. Aí eu comecei a estudar sobre isso, ler, buscar dados, estatísticas. Primeiro eu vi o panorama da Rocinha e fui estudando e vi que tinha alguma coisa acontecendo e era uma coisa muito errada, porque a esterilização acontecia no Rio de Janeiro e no Brasil, era de certa forma em números inesperados, eu chamei na época de esterilização em massa porque era, era massivo e era basicamente de mulheres negras, houve também casos de indígenas, eu descobri depois, que moravam em favelas e periferias de diferentes estados do Brasil. As mulheres eram esterilizadas em estados como o Rio de Janeiro por cirurgia, mas a gente viu em Pernambuco, por exemplo, a esterilização química, né? Com utilização de produtos que ainda eram testes. Então eu descobri que tinha alguma coisa muito errada aí, né? Aí foi aí que eu desenhei essa proposta, apresentei para algumas organizações, uma organização do Rio de Janeiro chamada CEAP, Centro de Articulação de Populações Marginalizados, o programa de mulheres desse CEAP, se interessou em desenvolver essa iniciativa e eu comecei a minha trajetória no mundo das homens, não é? Que era basicamente visibilizar o fenômeno, permitir uma investigação mais consistente por parte do Estado e principalmente parar com isso, né? Porque anticoncepção pode ser bem feita, né? Anticoncepção era direito, já era direito naquela época, o Brasil já tinha instituído um programa de atenção integral à saúde da mulher e da criança, primeiro da mulher e da criança, depois da mulher, país, já tinha os fundamentos para garantir às mulheres o manejo cidadão da sua capacidade procreativa e tinha aquele fenômeno de montão de mulher, negra e pobre, esterilizada, então esse projeto foi desenvolvido, era basicamente uma grande campanha de mobilização, primeiro da sociedade civil, primeiro das mulheres negras, das pessoas negras e assim, e também dos parlamentos, a nossa estratégia foi, os parlamentos tinham uma ferramenta chamada CPI, né? Então, para investigar que fenômeno é esse, porque isso não estava oficializado, isso não encontrava nos documentos oficiais do Brasil, nenhuma informação que justificasse aquele fenômeno, e a gente viu, nesse desenvolvimento a gente viu que de fato o maior volume da esterilização acontecia fora do serviço público, acontecia através de instituições nacionais ou internacionais, capítulos internacionais de instituições nacionais que diziam que trabalhavam com direitos reprodutivos, bem fã, CEPA Inc., lá na Bahia tinha o CEPAR, do Eusimar Coutinho, teve um Semicamp também, uma iniciativa que foi de pesquisa mais ou menos vinculada no Semicamp, que fez a esterilização química experimental de mulheres em Pernambuco, então foram, esses dados foram levantados primeiro por nós, por nós e o movimento de mulheres negras, e o movimento feminista, muita gente se interessou por essa iniciativa, começou a investigar, trazer dados, e aí começaram a acontecer as CPIs, o Rio de Janeiro teve CPI, na Câmara Municipal teve CPI, na Assembleia Legislativa, no Brasil vários estados fizeram CPI, o Congresso Nacional fez uma CPI do Congresso, Senado e Câmara juntos, e quem provocou a criação dessa CPI do Estado foi Benedita da Silva, que na época era deputada federal, articulada com outras pessoas, e que aconteceu essa CPI, o que se descobriu nessa CPI foi terrível, era uma iniciativa que partia de uma visão de segurança nacional dos Estados Unidos, que a partir do Departamento de Estado, que fez mesmo, havia um memorando, o acesso que dizia do perigo populacional de alguns países, o Brasil não era o único, mas era um deles, a Índia estava junto, onde se fez esterilização de homens, principalmente, mas também de mulheres, o Senegal, vários países, eram oito ou nove países, eu já não me lembro mais, em que estavam lá listados onde tinha uma ameaça populacional, e ali, e a estratégia era mesmo instituir, através de organizações da sociedade civil, não do Estado, os processos, então, o Population Council nos Estados Unidos, que tinha sido criado pelos Rockefellers, desencadeou uma ação de preparação, a CIA foi importante, na época a Fundação Ford, que era associada da CIA, foi importante para espalhar a cultura, para financiar, por exemplo, o Serpar do Osimar Coutinho, lá na Bahia, e para também financiar a sociedade de obstetrícia, de ginecologia, para financiar médicos dentro do sistema de saúde público também, para criar essa impossibilidade, e foi se criando uma cultura, por um lado, nas empresas, nos empregadores, dizendo que a mulher não devia engravidar, mas muitas delas tinham que apresentar atestado de esterilização, não é só não engravidar, era atestado de esterilização, e do lado de fora, essas organizações fazendo a esterilização, você tem que se esterilizar, está fazendo não apenas a esterilização gratuita, mas fazendo a propaganda de que a esterilização era o único método contraceptivo, eficiente, eficaz, rápido, barato e sem sequela. Tudo mentiroso, tudo mentiroso, mas assim se criou uma cultura que a gente não se livrou dela até hoje. Se você for olhar, é muita gente, principalmente nas comunidades mais pobres, o acesso à contracepção que tem é esterilização, não é? É, e sem explicação, né? E uma política, não sei se você concorda com o termo, mas lendo esse projeto, que eu falo aqui da minha ignorância, aprendi lendo sobre o seu projeto e sobre o que aconteceu, acho que por isso que ocorreram, é um processo de eugenia, né? Porque era visava, não havia explicação, e visava uma determinada população, né? Exatamente, a população negra, pobre, favelã, indígena, houve casos de indígenas, indígenas esterilizadas, indígenas que não falavam português sem ter intérprete, elas foram esterilizadas. Teve uma mulher de um cacique que foi esterilizada e nunca ficou sabendo, quer dizer, só ficou sabendo depois, né? Teve também o caso aqui no Rio de Janeiro, que foi uma pessoa que deu depoimento da CPI da Assembleia Legislativa, que ela foi numa maternidade pública, ela teve filhos lá, era o quarto filho, e ela estava na enfermaria na hora de manhã, né? Que a gente chama que médico passa a visita, né? De manhã os médicos vão passando pra ver como estão os pacientes, né? Verificar todas as coisas, e ela estava na enfermaria com mais pessoas, e ela só viu uma coisa acontecendo, quando o médico ia na direção dela, um outro médico gritou de lá, não, essa não precisa passar não, essa daí foi laqueadura. Falou no corredor, e ela ouviu, ela ouviu, e ela, veja, ela era uma arquiteta, ela foi ter o parto na maternidade pública, porque o obstetra era amigo dela, pessoal, ela teve o parto lá, e ela entendeu, quando ele falou laqueadura, ela entendeu, porque as outras não tinham entendido, entendeu? Do que se falava naquele tempo. Ela entendeu e começou a mover as coisas, aí viu que ela era descendente de nordestino, ela tinha, né? Ela era descendente de nordestino, com algumas características muito presentes no nordeste, ela estava na maternidade pública, e ela estava tendo o quarto filho, eles simplesmente esterilizaram ela, ela só soube desse jeito enviesado, nunca disseram pra ela. Aí ela começou a agir, e ela foi a que testemunhou na CPI, de cara aberta, sem medo, né? Que deu o depoimento. Impressionante, né? Quer dizer, eu acho que o seu trabalho tem uma importância muito grande, porque ele mostra a ausência de direitos no Brasil, sobretudo das mulheres, das mulheres negras, quer dizer, não estou falando só, mas das mulheres, o foco nas mulheres negras, e a questão da saúde, né? Pra essas mulheres. É um pouco por aí que surge também a ONG Crioula, né? Que tem uma importância também muito grande, né? Na sua carreira, no seu afeto, eu vejo pelo seu sorriso, né? Tem esse nome maravilhoso, né? A gente conversou, que nome que vai dar? Eu não sou boa de dar nome pra nada, mas que nome que vai dar? A gente foi pensando, a gente tinha um acordo que disse, um nome que falassem de mulher negra, mas em português, brasileiro, não é? Tem muitas organizações que usam termos africanos, a gente não era contra, mas a gente queria uma coisa bem assim. E aqui no Rio de Janeiro, Crioula, Crioula, sem o U, inclusive, Crioula, era o jeito que xingavam a gente, entendeu? Xingavam a gente de Crioula, em 1992 e antes, não é? Nós éramos dez mulheres, todas viemos de favela ou de cortiço, de periferia, e a gente sabia que Crioula era o jeito que xingava. A gente falou, quem vai usar Crioula pra dizer que é bom, não é xingamento? É bom. Aí a gente chamou de Crioula. Na trajetória histórica do Brasil, sempre houve organização de mulheres negras. Nosso tema era mulher negra, nosso tema não era saúde. Eu mesma, desencantada com a saúde, já nem me interessava tanto assim por saúde. Eu sempre fui desencantada com a saúde, mas eu permaneci dela por reivindicação mais do movimento do que da minha escolha. Eu queria outras coisas. Eu gosto de... Você viu na doutorada, Samba? Eu vi o doutorado, fui ler e não acreditava. Eu falei, gente... Eu fui escapando assim, mas não muito. Mas eu queria... Nosso interesse era os direitos das mulheres negras. As ferramentas que as mulheres negras precisamos para enfrentar o racismo. Que é o racismo patriarcal que nos atinge, como você vê na situação da esterilização, de uma forma tão violenta quanto atinge os homens negros. Mas o jeito que faz... É diferente aos modos de aniquilamento. O nosso é com a violência, o estupro, a esterilização. A morte materna não é dando tiro, como se faz com o jovem negro. Mas é também, né? Mas o principal... São outras formas de aniquilamento. E a gente achava que tinha que mostrar... Nós tínhamos que dar o testemunho, nós, as mulheres negras, e ao mesmo tempo fazer outras coisas. O que a gente precisa para ficar inteira, para poder enfrentar tudo isso? Essa era a proposta. E continua sendo, porque a crioula ainda está lá bem-vinda. E o crioula é bem vivo. E eu acho... Eu que, enfim... Eu sigo um pouco, né? Fiquei muito impressionada com... Em 2001, existiu uma conferência contra a discriminação racial que ocorreu em Durban, na África do Sul. E esse acho que foi o momento do encontro do crioula com o GLED10. Já devia ter esse encontro, né? Mas, enfim... Uniram forças, digamos assim, né? Para políticas de inclusão, né? E essa, para quem não sabe, foi uma conferência muito importante, porque alguns países se retiraram da conferência, porque eram abertas oficialmente contra políticas de cotas. E essa foi a primeira vez que o Brasil, oficialmente, não estou dizendo que ocorreu, mas assinam documento favorável à cotas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho... E você tem sempre essa intersecção, né? Do marcador raça, com o marcador classe, o marcador de gênero e sexo. Então, eu queria que você falasse, porque eu tenho um pessoal, uma galera aí, muito jovem, não sei quantos sabem dessa conferência, da importância dessa conferência, né? Ah, bom. Foi a terceira conferência mundial contra o racismo, xenofobia e intolerâncias correlatas, era o nome. É uma conferência... A segunda conferência, as conferências anteriores não falavam... Tinham mais objetivos diretos. Por exemplo, a conferência anterior era pensando o Apartheid da África do Sul. Mas essa terceira conferência tinha uma característica interessante, porque foi o Brasil que propôs às Nações Unidas que fizesse essa conferência. O governo do Brasil, a diplomacia do Brasil, o que era bastante interessante. Muito. E a outra parte que eu acho bem bacana foi a papel de Guilherme 10. O Brasil estava discutindo o racismo por outras razões, não pensando numa agenda internacional, mas pensando na agenda nacional naquela época, numa conferência nacional pela igualdade racial. Não sei, uma conferência nacional que aconteceu, Guilherme 10, Nilson Iracid, Guilherme 10, me chamou, chamou nós de crioula, e mais quatro organizações, falou, olha, vocês não estão acompanhando, mas vocês precisam acompanhar a seguinte coisa. Aí contou essa história. Vai haver a terceira conferência mundial contra o racismo. Foi o Brasil que propôs. As Nações Unidas podem ser um espaço bastante estratégico para avançar nossas agendas, se a gente fizer de forma adequada. E eu acho que a gente tinha que fazer alguma coisa por isso. E nesse almoço, nós de crioula, uma organização do Rio Grande do Sul, chamada Maria Mulher, uma organização de Minas Gerais, chamada Niziga, e tinha uma outra organização que eu agora não lembro, nós dissemos, tá bom, a gente topa. Então, assim, eu era bastante, nós de crioula, eram bastante céticas com as Nações Unidas, que esse ceticismo tem lá suas razões, né? As Nações Unidas estão de novo sobre o foco. De novo, né? Vamos tentar. Sempre precisando estar, o certo ceticismo é saudável. Mas a gente entendeu que o chamado de Guilherme 10 era coerente, não é? Era coerente. O Guilherme 10 acompanhou todo o ciclo, terminou acompanhando todo o ciclo social de conferência das Nações Unidas, de direitos humanos, de conferência da mulher e outras, e foi tentando avançar a agenda, e Guilherme 10 tinha experiência. Eu disse, então vamos fazer alguma coisa. Então nós combinamos, nessa reunião, nesse almoço, era um almoço, vamos montar uma articulação. Vamos montar uma articulação, de pegar todas as organizações de mulheres que quiserem, a gente faz uma articulação com o objetivo de incidir, de aprender e incidir nessa conferência. E foi o que a gente fez. A gente fundou a articulação brasileira, a articulação de organizações de mulheres negras brasileiras, com todas as organizações, assim definidas, organizações de mulheres negras brasileiras que quiseram, entraram para essa articulação, e desenvolveram um processo que era de aprendizado e de incidência. E a gente terminou sendo extremamente bem sucedidas. Nós terminamos indo para a África do Sul. Nós participamos de tudo. A conferência preliminar, a conferência regional, a de Santiago, teve um documento mais avançado do que a da África do Sul. Mas, de qualquer forma, a gente conseguiu incidir no documento de Santiago e, a partir daí, com esse documento, tentar influenciar a conferência da África do Sul. Nós fomos bem sucedidas em termos formais, porque pontos importantes nós colocamos lá. Na época, eu consegui, nós conseguimos que nós, mulheres negras, entrássemos como membros da delegação oficial, a partir da nossa incidência com o governo brasileiro, que foi, no início, muito refratário. Não queria dizer. Foi muito refratário. Eu me lembro que o embaixador representante, numa reunião preparatória, ele disse em Santiago, no Chile, na CEPAL, que não sei porquê, ele falou isso pra nós, não sei porquê vocês estão insistindo nesse assunto, porque a sociedade brasileira não reivindica o antirracismo. Então, a gente resolveu agir pra dizer que nós éramos sociedade brasileira e reivindicávamos o antirracismo. E ele não queria nem conversar com a gente. Então, a gente começou a incidir e a gente fez alianças com embaixadores de outros países. Aí ficou feio pro governo brasileiro, que a organização brasileira lá presente, só falasse com os outros embaixadores. Aí mudou a tática e passou, todo dia, na hora do almoço, fazer uma reunião com a sociedade civil. E, a partir daí, escalou a capacidade da gente de influência. Porque, se a gente conseguisse convencer o Brasil, a gente já tinha uma... O Brasil tem muito... Bom, tinha, né? Agora, se pode dizer, mas o Brasil, antes, tinha muita influência no ambiente das Nações Unidas. Então, a gente conseguiu articular, convencia o Brasil e passava, conseguia que a pauta se tentasse, tentava negociar um pouco mais. E o que o Brasil não aceitava, a gente já tinha aliança com outros governos, então, a gente... E ela ia lá através dos outros. Então, conseguiu avançar. Foi importante do ponto de vista formal, no sentido de que algumas coisas que aconteceram, você está falando, tem muitos jovens aqui, muitos jovens negros e não negros sabem que o sistema de cotas não é bom, não é fácil, não está pronto e já querem acabar com ele. Mas, antes, era impensável se não fosse essa mobilização. E várias outras coisas que aconteceram ao longo desse período, desde 2001 até agora, são resultados daquela ação. Então, é aquele marco, é um marco formal, quer dizer, a vida civil cotidiana precisa mais do que o formal, não é? Mas ali a gente tinha, como uma amiga ativista dizia, um papel para esfregar na cara do inimigo, que é até decisão assinada. Não, foi incrível. Eu, enfim, como sociedade civil também, acho que é um marco fundamental. Eu acho que desde aquele momento a discussão de cotas entrou sem recuo, ou seja, nós estamos nesse ano de avaliação dos 10 anos da política de cotas, mas eu acho que é um tema que a sociedade brasileira, enfim, acho que não tem como recuar. Não tem como recuar. Eu dou aula na universidade pública, eu acho. E eu queria destacar, o Jirema já falou, mas eu queria destacar demais a vanguarda do movimento feminista negro, que já nós temos tanta dificuldade de formar frente, acho que a vista esse ano de 2022, e vocês já estavam formando uma frente lá, quer dizer, das atividades. Então, acho que é um marco fundamental para quem não conhece, eu sugiro que leia, e a atuação dos movimentos feministas negros foi fundamental nesse sentido de colocar pressão para que essa virasse uma realidade. Como você disse, toda a política é imperfeita, na minha opinião, ainda não chegamos onde devemos chegar, mas eu que sou, me transformei, não era também, uma ativista a favor das cotas, atuo mais na universidade pública, eu posso avaliar a importância nesses 10 anos, e como a gente tem uma universidade mais inclusiva, mais plural, mais democrática, que representa um pouco mais a sociedade civil brasileira. Então, foi um marco. Falando em marco, e você chamou a atenção para a questão do antirracismo, não é? Bom, você é convidada e aceita em 2017 para ser diretora executiva da Anistia Internacional no Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância dessa instituição, de fazer parte de uma instituição que é internacional, por mais que você é da Anistia Internacional no Brasil, mas como você disse, ela nasceu branca, e acho que você tem um papel muito grande de transformá-la em uma instituição feminista e antirracista. Então, eu queria que você falasse, com certeza, muito melhor que eu, nesse seu papel, nesse papel ativista, você já falou aqui que tem esse sentimento, mas eu acho que ninguém, muita gente falava aqui nos comentários, mande um abraço para a doutora Jurema, então eu acho muito bonitinho o respeito, e como eles retornam a esse seu local, lugar social. Eu me comovo e agradeço esse carinho. Bom, a Anistia Internacional nasceu homem branco, apenas branca, nasceu homem branco do norte, britânico. Eu disse, não sei para quem que eu disse isso, mas eu disse, o que me interessa nela é o que, como ela se transforma, me interessa a generosidade, a capacidade de correr riscos, de estar do lado das pessoas onde as coisas ruins estão acontecendo, nesse momento a gente está na Ucrânia e na Rússia, a gente está em Tigray e está na Somália e está em Mianmar, sabe, as pessoas nem sabem que tem desgraça acontecendo desse tamanho, a gente está na Palestina, a gente sabe onde coisas ruins estão acontecendo agora, tem gente lá, tem gente lá, eu acho isso muito legal e eu gosto também por isso, me interessa que ela seja antirracista e de liderança feminista e veja, ela decidiu ser, isso é muito bacana, esse escritório do Anistia Internacional abriu em 2012, já tinha havido um escritório aqui que fechou no final dos anos 90, eu acho, e em 2012 reabriu e quando reabriu, reabriu sob a direção de um homem negro, o Átila Roque, isso, e a primeira, e uma dos primeiros compromissos do Átila foi transformar a Anistia Brasil em antirracismo, uma das primeiras agendas foi enfrentar o grave problema dos homicídios de jovens negros no Brasil, foi ele que, foi sob a direção dele que se fez a campanha Jovem Negro Vivo, não é? Então, quando me convidaram para continuar esse caminho eu expandi o máximo que puder, não é? Então eu já vi e veja, isso era uma visão de quem criou esse novo escritório já, ou seja, o conselho da Anistia, a presidência da Anistia já pensava isso, então eles pensaram, eles fizeram um headhunting, de procurar gente para pessoas para se candidatar, não foram só pessoas negras que eles convidaram, quer dizer, eu acho, acredito que não, mas também convidaram pessoas negras no sentido, olha, tem essa pauta aqui, para a Anistia Brasil interessa que essa pauta continue prosperando, atuando, não é? Então foi assim que eu entrei, depois daquela seleção gigantesca, eu entrei, eu entrei e para continuar o que o Átila já tinha instituído para ampliar o compromisso que o conselho da Anistia, os sócios da Anistia demandaram de mim, então o que fez para mim, a minha tarefa era continuar aqui no Brasil, expandir aqui no Brasil, ampliar, nacionalizar a forma da gente atuar, ver outros temas além da violência, onde estão os outros limites do exercício dos direitos humanos, onde o racismo influencia, que outros fatores influenciam, e também com o papel de contribuir para que a Anistia fizesse isso regionalmente, não só no Brasil e globalmente. Finalmente, a Anistia tomou a decisão na última Assembleia Global, fez o lançamento do seu compromisso de ser antirracista e de liderança feminista, ou seja, demora, mas acontece, mas quem é ativista sabe, demora, uma hora o poder muda de mão, uma hora as coisas mudam, não mudou de mão o poder, mas um passo foi dado, é assim que é movimento, antes de mim outras pessoas fizeram muita coisa para poder chegar a esse momento, a gente vai ficando mais velha, pelo menos eu, porque antes era mais impaciente, eu queria tudo agora, eu ainda quero tudo agora, porque é agora que as pessoas estão sofrendo, é agora que elas estão morrendo. Mas eu quero agora, mas eu também aprendi com a minha mãe, com a minha avó, com a minha bisavó, que tem um tempo, a minha bisavó morreu aos 101 anos e contava as desgraças da vida dela como história para a gente dormir, sabe? Ela contava as histórias, ela não contava chapeuzinho vermelho, ela contava do incêndio na construção do lado da casa, como eles ficaram, perderam tudo, porque pegou na casa dela, foram, não ficaram na rua, só com a roupa do corpo, ela contava como ela aprendeu das outras mulheres a enfrentar a violência doméstica, ela contava, mas era história para a gente dormir, porque também casa de pobre, todo mundo dorme na mesma cama, tudo emboladinho, ou na cama, ou no chão, mas todo mundo no mesmo espaço. Então, contava histórias para a gente dormir assim, entendeu? Eu aprendi que o que ela teve que enfrentar era muito mais dramático, mas aquele enfrentamento foi estabelecendo as condições para o que aconteceu, para o meu papel nessas coisas, então é assim, não é num tempo, vai acontecendo, ela viveu muito, eu passei por coisas trágicas, eu acho ruim, mas ela passou por coisas que não tinha comparação, e enfrentou, e enfrentou no coletivo, enfrentou de várias formas, e vai assim acontecendo, movimento é isso, não vai acontecer agora. Política do Gerôndio, né? É, é. Política do Gerôndio, vai acontecendo, e a gente sabe onde quer ir, vai lutando, né? Exatamente. Bom, acho que todos sabem, todos sabem, todos sabem pela quantidade de perguntas, que em junho de 2021, a doutora Jurema Werneck explicou até que ela foi falar no Senado, na CPI da Covid, em nome do movimento Alerta, que era formado por uma série de entidades da sociedade civil, eu já achei muito bonito esse movimento, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a OSFAM Brasil, a Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, e a Anistia Internacional do Brasil, e também a Quediancese de São Paulo. E o IDEC também, o IDEC, o INESC. O INESC, só primeiro. Não, é o INESC, faltou o INESC, INESC lá de Brasília, também tem INESC. que bom você me chamar atenção, já anotado, para aprender e guardar. E a sua fala foi muito impactante, porque você veio com dados muito impressionantes. eu vou começar aqui com uma provocação, porque você acabou de falar que em casa de pobre, todo mundo dorme na mesma cama, falando essa história linda da sua avó. E eu lembro que no começo da pandemia, começou com esse conceito horroroso de novo normal. Novo normal é que as pessoas seriam melhores, o novo normal. Só que as pessoas não viam que falavam, essas pessoas que falavam em novo normal, a pergunta era novo normal para quem? Ou seja, quem é que falava a partir do seu cômodo inseparado, o seu escritório inseparado, o seu computador inseparado, o seu celular inseparado, ou seja, isso no Brasil em que falta água potável, em que falta moradia e tudo mais. E você foi na CPI em nome desse movimento alerta, e já no início da sua fala, você destacou o perfil racial, da pandemia, no sentido de que, vou usar a sua fala e depois você comenta. No Brasil, 66% das vítimas morreram nas unidades públicas de saúde. Segundo, a maioria eram pessoas não brancas, ou seja, você racializou a discussão. Você podia nos falar um pouquinho disso? Eu acho que seria muito importante para todo mundo que está aqui, um depoimento histórico. o dado era, apesar da coleta da informação de raça-cor, de quem era atendido, era precário, ainda assim, os pesquisadores, por exemplo, nesse estudo foi encomendado a três pesquisadores, um professor da USP, o Mário Schaeffer, um professor da UERJ, o Guilherme Werneck, uma professora da UFRJ, Lígia Bahia, e uma outra da UERJ também, UERJ, UFRJ, que era a responsável pela estatística. Essas quatro pessoas se debruçaram sobre todas as bases de dados para encontrar essas informações. A gente estava diante de uma epidemia, uma pandemia, que matou principalmente pessoas não brancas. Eu vou falar uma coisa que pode ser terrível, mas quem vem da saúde sabe que é sempre assim. Um surto, uma epidemia, uma pandemia, termina acabando com a vida de quem sempre, nos mais vulneráveis. É sempre assim, mas a gente levantou os dados. E foram vários fatores envolvidos nisso. Primeiro, todo mundo sabe que até agora a pandemia está aí e a negligência também, porque continua. A negligência também. Quando a China anunciou que estava diante de alguma coisa e depois quando a OMS anunciou a emergência sanitária global, o Brasil era um país de excelência em saúde pública. Muitos dos modelos de lidar com saúde pública e de lidar com pandemia, dos melhores modelos foram criados aqui. Vide o exemplo de como lidamos com a pandemia do HIV e AIDS. O Brasil sabia como fazer. E esse governo optou por não fazer. Mas não apenas não fazer, mas impedir que se fizesse, porque foi criando confusão, desinformação, desinvestimento e desqualificação. Então impediu de que se fizesse. Já se sabia que uma doença epidêmica se transmite e vai afetar quem não tem as melhores condições de prevenir. No princípio era todo mundo. No princípio era todo mundo. As primeiras pessoas que apresentaram um quadro grave foram pessoas de classe alta aí em São Paulo. Vieram de avião, né? Vieram de avião da Europa, da Itália, que foram passar ou a trabalho ou a passeio na Europa, na Itália em particular, e voltaram infectados e doentes. Essas pessoas, naquele momento, era crítico porque a gente ainda estava aprendendo o que fazer. Mas diante das informações que a gente estava vendo na Itália em particular, em que cidades inteiras estão sendo quase que dizimadas, já tinha algumas indicações do que poderia ter sido feito. E não se fez. Não se fez. A gente somou a isso do ponto de vista das políticas públicas. Não se fez. Não fez. Foi negligência mesmo. Negligência para ser suave, né? Porque às vezes eu falo negligência ativa. Quer dizer, foi uma decisão de negligência possivelmente considerando que determinadas vidas não importam. Então, deixou para lá. Paralelamente a isso, houve também uma certa... As mazelas que a sociedade tinha antes da pandemia, da sociedade brasileira, também contribuíram. Eu vou dar um exemplo. Aqui no Rio de Janeiro, a primeira pessoa a morrer de Covid foi uma trabalhadora doméstica negra. Ela trabalhava... Ela morreu em casa. Ela morreu na cidade dela, no interior. Ela trabalhava na capital, no Leblon, de uma família que se infectou. e que se infectou na lo exterior. Isso, mas naquele momento a família já sabia que tinha que se isolar. Por que que considera... Como é que se faz isolamento com trabalhadora doméstica? Na hora que ela adoece, ela fica por sua própria conta. Ela morreu na cidade dela. Veja, ela morreu em casa, no interior. Sabe, essa coisa escravocrata, essa quebra de solidariedade, de respeito. a pandemia, a epidemia entrou nas comunidades, ela poderia ter ficado, não digo confinada, mas o espalhamento dela poderia não ter sido tão violento se princípios básicos de saúde pública e de solidariedade, de respeito, tivessem sido usados. Porque os motoristas, os jardineiros, as empregadas domésticas saíram dos lares das pessoas que se infectaram na Europa e foram levando isso no transporte, no trem, no ônibus, para dentro de casa e se espalhou. E chegou rápido, chegou rápido na favela, chegou rápido na periferia, chegou rápido no interior. Dois graves problemas que não foram criados pela pandemia, que tornaram a pandemia essa coisa horrível num país que poderia ter sido exemplo de como enfrentar. Sabe, a gente poderia ter... Eu, afinal, eu fico falando da saúde, mas eu venho de lá, eu trabalhei em saúde pública. Quando eu não trabalhei, eu fiz ativismo em saúde pública, boa parte da minha vida ativista. Eu sei da capacidade do Brasil, que o Brasil só nega, já só negava antes aqui. Mas era uma emergência sanitária daquele tamanho, poderia colocar em curso, como colocou na pandemia da AIDS. Na pandemia da AIDS, o que o Brasil fez? Informação, fez apoio às organizações da sociedade civil para trabalhar com os mais vulneráveis, fez investimento em ciência e tecnologia, fez investimento no complexo industrial para produção, fez um programa nacional e colocou o sistema de saúde para atender a todo mundo, distribuiu, quando apareceu o medicamento, começou a distribuir de graça, distribuiu o método de prevenção de graça. O Brasil fez a receita, que abandonou tudo isso, já não faz mais, já faz um tempo. Mas, veja, aquilo foi tão bom, foi tão bem feito, foi um modelo global, que tem gente usando na pandemia agora aquele modelo, na pandemia do Covid, mas o Brasil não está. Tem esse pensamento absurdo de morte na gestão pública? Tem, tem essa, que não é uma ignorância, não é? É uma coisa nefasta, mas é uma... Uma política. É uma política, não é? Tem isso, tem todas essas visões de morte, tem essa eugenia, porque quem? Como chegou na aldeia? Chegou em povos isolados, né? O último, o último representante do povo Juma morreu tomando cloroquina. Percebe? O Aruca Juma morreu, sabe? Tomando cloroquina. O Cassica Eritana morreu tomando cloroquina. Tomando cloroquina. Sabe? É isso, entendeu? Foi ativo, se fez melhor, tinha uma certa eugenia, porque essa gente vai morrer. É uma política mesmo, né? E quando o governo vai para a televisão, quando falou alguma coisa além das baboseiras da cloroquina, falou, lave as mãos. Quem vai lavar a mão, pelo amor de Deus? É. Só quem tem água. É. Quem tem água potável, né? Isso, água potável. E se isole, como eu disse, na minha casa eu ia dormir todo mundo na minha cama. Vai isolar quem de quem? Quem entrou numa favela, pelo menos nas favelas do Rio de Janeiro, em alguma cidade, uma casa é assim, colada na outra, no bequinho, entendeu? Não tem isolamento nem dentro de casa, nem da comunidade. Então tinha que fazer alguma coisa bem feita e tinha método e não fez. Não fez. Teve método para deixar morrer. Podia evitar. E mesmo tinha método para imunizar também, né? Tinha. E o Estado deixou morrer, né? Deixou morrer. Era evidente. Deixou morrer. O Brasil já foi excelência em vacina também, né? E agora não tem, né? O Serviço Nacional de Imunização também era modelo, né? Pois é, pois é. Temos esse ataque, né? A vacina, ataque. Mas você também falou uma frase, eu penso sempre que a pandemia não traz nada de muito bom, né? Estudei, sobretudo, a epidemia de 1918, né? E a comparação com a pandemia atual é gritante, mas nós perdemos, né? Nós perdemos no quesito solidariedade. Ainda vamos falar disso, né? Fomos mais solidários em 2018 do que 2020, 2021, 2022. Mas o que me chama muita atenção é que uma pandemia não faz muita coisa, mas o que ela faz é escancarar características de um país. E no nosso caso, como você está chamando a atenção, ela escancarou a desigualdade social. Na CPI, você falou uma frase monumental que era essa. A desigualdade social é a injustiça da vulnerabilidade. E ainda complementou que as pessoas com maior instrução, com receita mensal superior a quatro salários mínimos, tiveram quatro vezes mais acessos aos testes de Covid-19, o que consequentemente resultou em mortes de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Isso é bem importante, porque estamos falando de vulnerabilidade social. Não estamos falando obrigatoriamente de vulnerabilidade e não estamos falando disso. Então, eu acho que esse é um outro lado do seu trabalho e do seu ativismo, quando o seu ativismo encontra com esse seu conhecimento de saúde pública, que é essa questão de denunciar a desigualdade social no Brasil. Esses dados foram gritantes tanto de um lado como de outro lado. Não é, Girema? Mais dados que a gente tenha que saber, mais coisas que... Já sabemos, né? Quer dizer, a negligência das ações de proteção, enfim, a falta de educação, né? Mas eu queria te ouvir um pouquinho mais, né? Porque você disse lá, que é muito importante, que nós poderíamos ter evitado em 2020 120 mil mortes, né? Então, isso... Veja, e esse cálculo foi feito antes da vacina. Com a vacina, o efeito teria sido muito maior, né? Por que a gente poderia ter evitado? Porque quando tem uma doença infecciosa, existem medidas de proteção que podem e devem ser feitas. Naquele momento, era de fato garantir as chamadas medidas não farmacológicas, né? Não tem vacina, não tem remédio. O que a gente pode fazer? A gente podia... O SUS poderia ter distribuído máscara para todo mundo. Não é? Demorou. Poderia. Poderia. Não distribui até hoje, né? A gente compra na farmácia, né? E as pessoas que não podem comprar na farmácia ficam com aquela máscara de pano que ajuda, mas não é a melhor. Ainda mais para que está apertado dentro do trem com um montão de gente assim. Mas é melhor aquilo do que nada, não é? Poderia ter feito isso. Poderia fazer, de fato, medidas de identificação. É uma coisa básica da saúde, da epidemiologia. O que a gente chama de vigilância epidemiológica. você vai fazendo testagem. Aquele dado mostrou, não testou ninguém. Você sabe que está por ali. Você já faz a informação, dizendo se apresenta alguns sinais, avisa. Aí o que você faz? Você vai lá, investiga o que está acontecendo ali, testa. Aí vê. Aí a partir do teste você define a conduta. A pessoa já está informada. Você identificou. Se está... Se deu positivo, você define... Precisa de fato isolar. Mas é na favela, como é que isola? Não vai dizer... Vai para o seu quarto? Isso não existe. Poderia ser desde botar as pessoas em hotéis específicos ou criar alguma condição para isolar. Cuidar daquela comunidade. Percebe? Cuidar daquela comunidade. Você diz, lave a mão. Isso não existe. Não existe porque a água potável... Então o que você faz? Você tem que oferecer água potável para... Tem que levar água. Às vezes levar água é mais importante do que ficar falando na televisão. E é mais... mais interessante do que distribuir cloroquina. Sabe? Leva. Se a água faz diferença, faz diferença para essa epidemia e para várias outras. A água faz diferença. Então tem que levar água. Leva caminhão-pipa. Cria uma estrutura. Bota a sua inteligência para pensar como faz. Nenhuma dessas medidas foi feita. Não as medidas de epidemiologia, de elitificação de casos, de isolamento, de detecção das tendências e de antecipação que eram passíveis de fazer porque tinha conhecimento técnico e informação e gente para fazer isso. Não fizeram. Foram as pessoas que passaram, as organizações da sociedade civil, associações de moradores, o coletivo de vizinhas que começaram a fazer essas coisas. Não fizeram nada. Depois passaram a vender, mas antes faziam de algum jeito para se virar. E compartilhando modelos, por WhatsApp, olha a receita, faz assim, faz assado. Poderia ter feito tudo isso e 120 mil vidros poderiam ter sido salvas antes de se descobrir a vacina. Depois da vacina, muito mais, porque se começasse e tivesse dado a vacina na hora certa, se tivesse investido na vacina, inclusive, que é o Brasil. A gente disse que não queria Pfizer. Não queria Pfizer, não queria o que eles chamaram a vacina da China. Eu me lembro que eu me esqueci com a Coronavac, que eles tinham um nome para isso. Não queria... Botou a Fiocruz numa condição de independência da produção da Inglaterra. Sabe? A Fiocruz, gente, independente de... A Fiocruz era um centro de excelência. Entendeu? Já podia ter antecipado muita coisa também, como outros países fizeram, mas nada disso aconteceu. E aí, a gente perdeu gente, muita gente. Muita gente. Muita gente. Eu queria te perguntar aqui um pouco sobre hoje em dia, como... Primeiro, você está numa instituição da Anistia Internacional, como vocês disseram, você está preocupada aqui no Brasil, você está preocupada na Europa, você está preocupada na África, você está preocupada na Palestina. Estamos vivendo agora na Europa, sempre vivemos em guerra, essa história de que a Primeira Guerra também é uma memória seletiva que nós temos. Mas esse é um mundo que vive em guerra. A gente tem visto que nós viramos um mundo de refugiados, e refugiados, uma pessoa refugiada que deixa toda a sua vida para trás, a última coisa que ela vai pensar é no seu álcool gel. De que maneira? E no seu isolamento. Vamos combinar? Então a primeira pergunta que eu queria te fazer são duas finais, essa é a primeira. De que maneira essa situação de guerra que nós vivenciamos, em tantos locais, impacta nisso que é essa pandemia, enfim, que nós temos notícias de novas variantes, sempre temos notícias aí, China fechando, a Coreia do Sul fechando, a Alemanha agora, a situação de guerra e pandemia. Nós vimos esse filme em 1918, porque foi essa combinação bombástica, as pessoas no fronte ou as pessoas com fome, as pessoas sem as suas casas e uma gripe espanhola estoura e contamina o mundo todo. É terrível imaginar, porque quem está lá no fronte está querendo salvar a vida agora. Quando você sai correndo de uma bomba, você nem olha nem se está levando a máscara, né? E não estão. Tem uma desigualdade de vacina na Europa, na Europa, mas também tem uma desigualdade, tem uma dificuldade também. Em algumas cidades do Brasil tem mais gente vacinada do que lá, né? Rio, São Paulo, São Paulo, né? Piauí, tem mais gente vacinada proporcionalmente do que os países da Europa. Não tem a cobertura vacinal suficiente, fora as crianças, né? Tem muita criança pequena, etc, etc. Não tem. A gente corre muito risco. Não é, a gente sabe que talvez mais de 80% daquela população vacinada, que não é o caso, para ter um risco menor. Não existe risco, não tem risco zero em saúde pública, em epidemia, mas um risco menor, precisava ter 80% da população vacinada, não é o caso. Aquelas pessoas saem de qualquer jeito, saem coletivamente, né? E vão vivendo da maneira que conseguem, né? Vão entrando naqueles trens apinhados, vão entrando, né? Pegam carros todo mundo junto, vão para os abrigos lá todo mundo junto. Tem uma variante na Europa provocando um recrudescimento, que eles estão chamando de Delta-Cron também, uma mistura, né? Com de características, tem a Omicron fazendo estragos na China, sabe? E tem uma coisa com os vírus, né? Os vírus, como tudo que está vivo, quer viver, não é? E ele, para viver, ele precisa, é próprio do vírus, ele precisa mudar e se adaptar para poder continuar vivo. O vírus, a princípio, nem quer matar a gente, não é? Mas ele vai experimentando a mudança para continuar vivo. Então, ele precisa mudar. Ele precisa dos corpos e corpos suscetíveis. corpos suscetíveis são corpos não vacinados ou que não estão vacinados com o esquema completo, que não estão de máscara, que estão em aglomerações. A gente tem isso na guerra. Então, a gente corre muito risco. A gente corre muito risco. A gente não sabe o que vai acontecer. Se há alguma variante, porque é próprio do vírus ter variante. Então, qualquer vírus varia. Precisa, porque precisa viver. Mas, se vai ter alguma variante que coloca a nossa vida em risco, a gente não sabe. Está aumentando as internações. Será que vai aparecer algum tipo de vírus melhor do que a Delta, que é a Omicron, capaz de se espalhar mais rapidamente? Ou é alguma pior do que a Gamma, que provocou tanta morte aqui, por exemplo? Não sabe. Não sabe. Mas, em saúde pública, a gente sabe que o que a gente precisa fazer é evitar ter que fazer essa pergunta. É a prevenção. É a prevenção. Impedir. A gente precisa bloquear o vírus. Mas, numa guerra, é o contrário do que a gente está fazendo. Então, não vai acontecer. Corre o risco. Vai acontecer, não. Não se pode afirmar. Mas, corre o risco de acontecer com aquelas pessoas que já estão enfrentando uma situação dramática. Ainda tem mais essa. Tem esse adicional de tragédia e, a partir dali, espalhar. A partir dali, espalhar. Porque foi assim. Epidemia é isso. Pandemia é isso. Aparece daqui a pouco daqui. Nesse mundo global. Rapidinho. chega aqui rápido. E tem uma questão para fazer a última pergunta, que é, voltando para o Brasil, que é que nós estamos aqui, foi decretado o final da pandemia, que é uma endemia. Como se a pandemia acabasse por decreto, né? E, eu moro em São Paulo, está tendo uma verdadeira desobediência civil em vários locais, porque as pessoas estão mantendo a máscara. É muito bonito isso. É lindo. É lindo. Aqui também. Eu fiz essa, eu fiz essa campanha, pratique a desobediência civil. Desobediência civil. Eu também. Eu também. Eu também. Então, só que vamos ter carnaval, e temos também esse governo, esse governo que é contra a ciência, que é tão obscurantista, como você deixou claro na CPI da COVID e agora na sua fala, que politiza a saúde e que não está preocupado com a educação, né? Um lado muito importante da prevenção, que é o que você faz também, que é, que são programas de educação, né? Como é que você tem visto isso tudo, e o que é, na minha opinião, uma necropolítica, né? Como diz o Mambi, e como vai, porque você na CPI também fez recomendações, e você fez uma recomendação linda, que era para que nós fizéssemos um memorial, né? Para, enfim, lembrar dos tantos mortos, né? Esse que é um país que lida tão mal com a morte, e como diz o Ailton Krenak, quando nós não soubemos louvar a morte, não saberemos também viver a vida, né? Então, me fala um pouquinho para a gente ir fechando aqui, qual que é a sua perspectiva em relação a esse momento agora no Brasil, e se esse memorial sai ou não. Olha, as propostas, as recomendações que eu levei são recomendações do Grupo Alerta, como um todo, uma delas é essa, do memorial, saiu, tem saído, né? O Senado fez o memorial, né? A CPI, né? Fez o memorial, tem sociedade civil tem feito memoriais, não é? Ainda há uma outra iniciativa de um novo memorial também lá no Congresso, né? Tem uma outra proposta que esbarra em tombamentos, etc., não sei, mas tem essa coisa do memorial, mas a preocupação é criar lugares de memória para fazer isso que o Krenak falou e que você citou, não é? A gente precisa viver esse luto, não é? A gente precisa viver esse luto e honrar os nossos mortos mesmo, né? Assim, eles não podem, a gente não pode esquecer. O Brasil, é um país da morte, né? Mata jovem, mata negro, mata índio, mata criança, né? Mata criança e cada vez mata mais, né? Nos conflitos do campo estão matando crianças, os garimpeiros estão matando crianças, estão poluindo, né? Crianças morrendo afogadas, crianças morrendo afogadas, mas é um país que mata criança, mata Agatha Félix com tiro de fuzil nas costas. Esse Brasil é um país da morte, né? Mas precisa dar à morte a dimensão real, né? É o país da morte, da morte ruim, da morte cruel, dessa morte quase que displicente, não é assim? Então a gente precisa viver o lugar da morte, porque a morte é mais de 600 mil pessoas, meu Deus do céu. A gente não pode virar, olhar para o outro lado. Tem mais de 600 mil pessoas. e era tanta gente, é tanta gente, né? Todo mundo perdeu alguém, todo mundo perdeu alguém. É não só pelos mortos, é também por nós. A gente perdeu alguém, a gente tem que saber que isso tem... Viver esse peso, viver esse trágico, essa dor. Para isso que serve o memorial, para a gente viver isso e para poder dar a dimensão da vida. Porque a gente precisa dar valor à vida nesse lugar que mata tanto, mata desse jeito, entendeu? E continua matando isso, porque vai entrar o período eleitoral, tira as máscaras. Mas tirou a máscara de quem? Só dos irresponsáveis, dos gestores. Essa máscara... E nem precisava tirar, porque a gente tem visto. Mas muita gente vai junto. Muita gente acredita nessas pessoas. E a gente está cansado. Eu mesma não gosto de usar máscara, mas eu uso. Como você disse, na desobediência civil, é pela vida. Eu tomei as três doses da vacina, mas tem gente aí fora que não tomou. Então é por esses também que tem que usar máscara. Tem gente que não tomou. E por nós todas e todos juntos, porque uma hora isso vai dar ruim de novo, vai dar errado, porque o vírus está circulando. Se você bota a máscara, ele não circula. É simples assim. E para lidar com ele, o único jeito de a gente ultrapassar essa fase é impedir que ele circule. Porque se ele não circule, ele não muda, e se ele não muda, ele não nos ameaça. Então a gente tem que botar a máscara. Então é isso. A gente já pode andar na rua sem máscara? Pode. Mas no ar livre, você andando sozinho, que não é no centro da capital aqui do Rio de Janeiro, que tem umas esquinas... Não é para andar de ônibus sem máscara, não é para andar de trem sem máscara, não é para estar no escritório com você e com outras pessoas sem máscara. Cuida. É só isso. Cuida. Valoriza a vida que é a sua, é de quem você nem conhece, mas valoriza. Eu acho que esse tipo de coisa é importante. É importante... Era importante que o novo viesse. Mas infelizmente, você estava contando, que estudou a pandemia da gripe, o novo bom não veio. O novo bom não veio. Ele aconteceu, aqui também aconteceu a solidariedade, mas aí, a fome está aí e já está faltando comida. Está faltando doadores de comida. Porque está faltando comida e doi a gente que doi. A tragédia está aí e a gente já está apático. Eu acho que essa é a nossa aposta, que um dia a gente vai ser do outro jeito e não vai dar espaço para essas coisas. A gente vai virar esse jogo em 2022. Bom, eu conversei aqui com essa pessoa maravilhosa, cheia de esperança. Eles sequestraram a morte, sequestraram a dor, mas a gente vai falar dela, a gente vai conseguir viver isso tudo, não é, Juliana? Eu queria... A gente vai tomar de volta. A gente vai tomar de volta. E a Jeremias Vermelho, que vem dessa ancestralidade das mulheres negras que nos ensinam a cuidar. Não é à toa que você falou do cuidado, do cuidar, né? E acho que a gente está precisando desses cuidados mesmo, né? Da nossa solidariedade, né? Porque a saúde de todas, de todos e de todos nós agradece muito. Não sei se você quer dizer mais alguma coisa. Eu estou aqui muito emocionada com essa sua fala tão linda. Tenho certeza que as pessoas que estão aqui também... Não, eu só agradeço, porque eu acho que essa é uma oportunidade, uma segurar na mão da outra, uma segurar na mão do outro, para a gente virar esse jogo. A gente tem que virar esse jogo, né? Esse momento, mais uma vez, é com muita expectativa na juventude, né? Muito. Na adolescência, né? Como o Gonzaguinho, eu acredito na rapaziada, eu acredito na rapaziada da juventude, eu acredito em todas as rapaziadas. Eu acho que a minha geração também tem um trabalho a continuar fazendo, né? A sua geração, Lilian, todas as gerações ainda tem um trabalho a fazer. A gente está aqui, a gente não abre mão de fazer. Eu acho que uma hora, uma hora a coisa vira. Eu acho que é bom estar aqui, porque significa que a gente está junto. É isso aí. Obrigada. Obrigada.